Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau. A gente se orgulha muito de ter criado essa ideia e fomos ousados, né, praticamente. Uma mistura que pouca gente acreditou que poderia dar certo. Música sertaneja com uma pitada de funk, o funk-nijo. Jouquinha, dá uma esquinadinha, dá uma jadinha, você tá soltinho. Sucesso que começou em 2012, com essa dancinha. Neymar foi a cereja do bolo, que faltava aí. Neymar deu um empurrãozinho, e o Eu Quero Tchú, Eu Quero Tchá, conquistou o mundo inteiro. Ronaldinho Gaúcho foi outro jogador famoso, que fez parceria com a dupla. E será que com tanto sucesso, João Lucas e Marcelo se encheram de dinheiro? Chegando aqui em Goiânia, a nossa nave refugou. Deu quatro giros pra trás e quase me derrubou. Nosso amigo PH, venha no círculo, não assusta nenhum que é o Silverado que chegou. Nós viemos até uma chácara em Goiânia pra mostrar por onde anda essa dupla tão querida, fez tanto sucesso no Brasil. Eu quero Tchú, Eu Quero Tchá, Eu Quero Tchú, Tchá, Tchú, 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 Tchú. Isso aí, coisa boa, Marcelo. Beleza, irmão? Prazer, João Lucas, bom rever. Quanto tempo, né? Igualmente. Vamos bater um papo? Bem-vindo, vamos. Agora é agora. Vamos lá. Mas antes de bater um papo, vamos rever esse cumprimento, hein? Ô, Marcelo. Valeu, irmão. Prazer. João Lucas, bom rever. Quanto tempo, né? Igualmente. É isso mesmo. O João Lucas continua o mesmo. Mas o Marcelo de hoje não é o mesmo que estourou com a dupla lá no início. O meu nome mesmo é o Fernando. Marcelo. Estou aqui com o João Lucas nessa caminhada maravilhosa, né? Graças a Deus. É um trabalho muito bom que a gente vem ganhando espaço cada dia mais, né, parceiro? Ao lado do meu parceiro, o Marcelo, João Lucas conta que a dupla teve que se adaptar à pandemia. Pra gente foram as lives que veio através dos artistas Renome, Gustavo Lima e vários outros que abriram essas portas, né? Tiveram essa iniciativa e pra gente deu certo também. Mais de um ano longe dos palcos. Vários projetos interrompidos. E um susto para o Marcelo. Eu peguei a dengue. Com sete dias depois, eu peguei o Covid. E dentro de dez dias, dez dias, eu perdi oito quilos. Foi uma coisa, uma experiência que eu não consigo nem lembrar. Foi horrível. Você passou alguma coisa? Passei, passei muito. Quase que fica só o tio. É, o tchau quase que corre. Foi terrível. Aos poucos, os projetos estão sendo retomados. E o estilo que consagrou a dupla, o sertanejo com uma pitada de funk, deve continuar. A dupla também é eclética. Já gravamos música romântica nesse nosso álbum. O CD passado a gente gravou uma música Agora É Pra Valer com Wesley Safadão, que tocou muito. Até hoje toca muito. Gravamos o Funk Neige com o Ronaldinho Gaúcho. Tchutcha-tchá com o Neymar dançando. Louca, louquinha com o MCK9 do Rio de Janeiro. Essa Vamos Beber com o Ronaldinho Gaúcho é um hino de boate. E até hoje toca muito nas festas. E a gente tem o maior orgulho de ter gravado com um cara sensacional que é o Ronaldinho Gaúcho. Carismático, humilde. E a música foi e é sucesso até hoje. Para o futuro, a dupla sonha com mais uma parceria com o ex-jogador da seleção. Gravamos essa música com ele e foi sucesso. Eu acho que tem tudo para dar certo em uma nova parceria com ele. Chega aí, Ronaldinho Gaúcho! Ele já está sabendo desse desejo de vocês? Está sabendo a partir de agora, né, Ronaldinho? A relação de João Lucas e Marcelo com os gramados é algo fundamental na história da dupla. Tudo mudou depois desse vídeo. É uma brincadeira que, através do Neymar, que dançou no centésimo gol dele, virou esse fenômeno. A gente ficou com receio de gravar na época porque nós, como a dupla sertaneja, como é que a gente ia fazer uma mistura de funk com o sertanejo, né? Seremos os primeiros. A fazer esse teste. E, graças a Deus, quando a gente gravou a música, já senti no estúdio que era sucesso. E a música começou a tocar muito aí pelo Brasil. O Neymar foi a cereja do bolo. Neymar não só dançou a música quando era jogador do Santos, como também participou do clipe oficial da dupla. O João Lucas é de Miranorte, no Tocantins. Agora, o Marcelo, ele nasceu em Nova Crixás, que fica aqui em Goiás, na região norte do estado. Agora, a coincidência é que o Tocantins e a região também de Nova Crixás, são regiões conhecidas por causa do piqui, a terra do piqui. E eu fiquei sabendo que o João Lucas faz um piqui bom demais. Quando eu ia ficar com vontade, fica bom. É? É fake news, não? É, não, não. Tem que estar com vontade, né, João? Mas o último que eu fiz, nem cachorro comeu. Por que não sobrou? De jeito nenhum. Eu quero saber se esse piqui seu é bom mesmo. Vamos lá? Rapaz, perfeito. Vamos lá. Bora. Quenta, cerveja. Quem que te ensinou a fazer essa receita? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Sua mãe? Minha mãe, minha mãe. Ela que ensinou aí a fazer a galinhada com piqui. Eu tô tentando aprender ainda, né? Vamos ver se vai dar certo hoje, né, mãe? Isso. Saiu de casa já sabendo, né? É? É, então agora é possível que esquecemos. Será, João Lucas, que você esqueceu? Vamos lá, que eu quero ver se essa galinha com piqui é boa mesmo. Aí agora o frango foi frito antes. Isso. Espera aí, deixa eu pegar o frango. Agora é só deixar a água ferver. Ô, João, pra quem não é daqui, o piqui a gente roi, não pode morder, né? Sim. Se morder forte demais, aí tem muitos espinhos. Então, por falar em espinhos, assuntos espiosos, eu queria bater um papo com você. Vamos lá? Vamos, vamos agora. Enquanto o arroz seca. A última vez que eu estive com você, o Marcelo era outro. Como é que tava? Como é que foi esse comprimento? O que que levou esse comprimento? Tem alguma mágoa? Conta o presente. Não, não. Não teve briga, não. Porque ele quis o estilo musical e eu resolvi seguir o que a gente já tinha estourado, né? E não deixando de gravar música romântica, também eu gosto. Porém, ele teve uma opinião diferente da minha e seguiu a carreira romântica. Desejo sorte, né? E para o Marcelo atual, será que a responsabilidade de entrar na dupla é grande? Vivo sem você, se enganou o bebê, se enganou o bebê, que eu fiz grave de fome e achou que eu ia morrer, se enganou o bebê. A cobrança sempre vai existir em qualquer lugar que você chega, né? Eu até não acho que eu vim pra substituir, eu vim pra ganhar o meu espaço. No auge do sucesso, até avião particular eles tinham. E hoje, por onde será que ele anda? Rapaz, nós estávamos com as pensões atrasadas. Teve que vender o avião. Já tem muito tempo que a gente está aí. Deu uma rochada. Deu uma rochada, as pensões alimentícias, né? Com certeza, né? A demanda pedia. Era muito show. E não tinha como a gente fazer de carro ou de ônibus. Então, era de ponta a ponta no Brasil. E aí a gente fez essa parceria naquela época, compramos avião. Mas hoje a gente está no chão mesmo. Ou no comercial. Daquele tempo, João Lucas tem boas histórias pra contar. Nós acabamos de fazer um show em Araraquara, São Paulo. A gente estava com o Neymar. Aí, quando terminou, tinha um túnel, né? Várias pessoas, aquelas crianças que tinham acabado de ouvir nossa música. E estava estourada, estourada. E aí foi passar lá nesse túnel, lá. Segurança pra cá, Segurança pra cá, o Neymar. Aí as meninas... Ai, eu te amo, eu te amo, você é a mão da minha vida. Aí o menino empolguei com aquele negócio, né? Aí eu seguro, dá só uma brecadinha aí. Tiro uma fotinha com essa menina aqui. Gente, rapaz, empurrando nós. E aí fui tirar foto com a menina, ela olhou pra mim assim. Como é seu nome mesmo? Ela não sabia nem meu nome. E vai ser preciso comer muito pequi. Pra ter energia, pra cumprir tantos projetos que estão vindo por aí. Hora de saber se o prato ficou bom, hein, João Lucas? Rapaz, mas ficou bom, viu? Ficou bom. Não é porque eu fiz, não. Perfeito. Muito bom. Parabéns, João Lucas. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer e já estou indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta.